Bem-vindos a mais um vídeo de One Punch Man, aqui no Matheus Joy Boy, aqui no All Blue. Ó, vem ver a Uvivas que é mais gostoso, é mais gostoso, gente. Então, ó, temos essas lives de café com mangá. É meio esporádico, já tá sendo eventualmente, mas quando rola é às 9h30. No meu Twitter e Instagram, vocês conseguem saber antes quando é que vai ser. Vem pro mangá React também, beleza? Essa semana está repleta. Deixa eu tirar o botãozinho aqui, ó, e botar a agenda. Não tá linda a agenda? Menino, se programe, viu? E saiba que os jogos são só uma ponte pra gente se reunir e bater papo sobre o que a gente quiser. Não precisa ser só sobre o jogo. Ah, mas Elden Ring, eu não quero pegar spoiler. Tá, mas não precisa ser só sobre o jogo, não, pô. A gente pode falar sobre qualquer coisa. Quer falar sobre mangá? Chega junto. Quer falar sobre Cavaleiro da Lua? Chega junto. Sobre Doutor Estranho? Chega junto. Tá bom? Ó, tem os alertas aqui. A galera que vem ao vivo aproveita que vocês podem me mandar bits, tá? Sub, donate, enfim, tá aí os alertas tudo. E aí vocês invadem o meu review. Invadem o videozinho no melhor estilo Dark Souls, Elden Ring, tá bom? E aí eu improviso, me adapto ao teu comentário que vai ser lido em voz alta pela mulher do Google. E a gente interage e você vai construindo o conteúdo junto comigo. Você tem alguma coisa pra falar sobre o One Punch Man? Quer se fazer ouvir? A hora é esa güera. A güera. Vamos a lavar de El Punch Man. Espanhol aqui tá em dia, hein? Gente! Pois vamos, capítulo 163. Não teve react. Porque foi Golden Week. Aí eu viajei, fui pro interior e pá. E aí ele se encaixou melhor num review, tá bom? Numa análise. Eu achei um baita capítulo. Esse capítulo ele tá tendo uma problemática pra mim, na verdade. O andamento do Saitama vs Garou tá tudo muito interessante porque era um momento de mais hype. Principalmente pra aqueles que já conheciam a webcomic do One. Lembrando que o mangá é um mangá remake do Yusuke Murata. Certo? Monstro da ilustração. Mas assim, eu notei que o Yusuke Murata, ele talvez não tenha conseguido valorizar tanto o momento de derrota dos monstros. Sempre ficava uma sensação de pode vir outro monstro. Ou aquele outro monstro lá voltar. Tá ligado? Sabe, você se acostuma com o passeio de montanha-russa. Foi isso que rolou. Muito louco em pensar que na Rússia, montanha-russa, é apenas montanha. Mas bom! E aí? Foi boa essa, hein? Foi boa essa. E aí eu tô com medo que isso comece a rolar no Saitama vs Garou. Mas por enquanto eu tô curtindo muito. Nesse capítulo não rolou tanta coisa pra debater. Mas rolaram coisas interessantes a se debater. Tá bom? A Azibela quer ban no streamer. Será que isso é possível? Bom! Tem uma parada que tá rolando com o Garou que é a força dele tá aumentando gradualmente. Porque, vocês sabem, né? O Garou, ele é meio Sayajin. Ele vai assimilando técnicas e o poder de luta dele vai evoluindo a partir de cada batalha. Durante a batalha e depois. Não sei quando que principalmente evolui. Se é durante ou depois da batalha. Mas você vê que quem é o adversário do Garou? É o Saitama. E o Garou, ele tá querendo superar tantos seus limites. Evolui tanto, 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 tanto. Que você vê as transformações tudo praticamente acontecendo agora. Ele já ficou maiorzão, tal. Ganhou asas no final do capítulo, né? E é muito legal porque, gente, se o Garou tava fazendo o que tava fazendo com o monstro platinado. Não dá pra falar o nome do monstro por causa do YouTube. Se o Garou tava fazendo o que ele tava fazendo com o Flash Flash. Enfim, com todo mundo, com o Centopé. Naquele modo mais esguio. Imagina agora monstrão com asa e tudo. Gente, é calamidade em nível deus. Tranquilo. E o Saitama tá lá, ó. É interessante uma análise que o Garou faz. Eu acredito que essa análise já deve ter vindo antes. De algum outro monstro, de algum inimigo. Mas eu não lembro agora. Mas o Garou, ele diz, pô, ele dá muita brecha. Eu sei qual vai ser o próximo golpe. E o depois desse, e o próximo, e depois daquele. Só que ainda assim, o Garou, por mais que ele atinge o Saitama, é dano zero. E o... Além disso, o Saitama também consegue desviar muito do Garou. E é uma postura de batalha. De amador, né? Como o Garou diz. Não tem um estilo, né? Uma parada meio... Não, é... É o Saitama. É a cabeça de ovo dele. Sorrindo, né? Aí o Saitama começa a notar uma coisa. Que ele já tinha notado, né, véi? Deixa eu perguntar uma coisa. Por que que tu salvou o povo da... Da centopela ancestral? E o menino Tareou? Menina corajosa, hein? Chegou do teu lado, tu não fez nada. Tu não é um monstrão? Tu não quer espalhar maldades? É... Ó, o Garou é o mal do Castelo Rato em Bum. Quem lembra? Eu sou mal. Que vivia nos encanamentos do castelo. Porque não é mal coisa nenhuma, pô. É bonzinho. É tranquilo. O Garou. Aí é interessante que ele vai salvando... O mundo. Não agora, né? Mas ele tá salvando algumas cidades, alguns povos, por coincidência, de algumas catástrofes. O vulcão que explodir, ele chega lá, dá um murro no Saitama, que vai parar no vulcão. Aí a lava que... Da erupção que ia descer e ia aniquilar o povo do varejo, vai pro outro lado. O povo, caramba, nosso herói. Então o Garou, ele sem querer, ele tá se transformando no maior herói de todos os tempos. Gente, o Garou, ele... A gag do personagem é muito bem escrita, é muito inteligente. Porque ele é o monstrão mais forte. Você vê que ele entra em conflito com ele mesmo. Ele lembra do Bang, dos ensinamentos e pá. Ele derrota, né? Ele vai assimilando, ele derrota monstros importantes, assimilando o que há de bom no... 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 No dojo do Bang, né? Nos ensinamentos do Bang, de uma maneira geral. Mas ele, no discurso, ele é isso. Eu sou um hater, né? A gente já fez essa análise do Garou antes. A gente já comentou mais profundamente sobre o Garou. Porque o cara, ele tá com raiva de tudo, velho. Ele tá com raiva do sistema, mas ele pende... Vamos dizer assim, eu tenho raiva de muita coisa do sistema. Mas eu vou fazer o que o charada do The Batman fez? Não. Então o Garou, ele... Ele vai indo pra esse lado, bora quebrar tudo, a sua maldade. Só que sem querer ele tá salvando. E aí o Saitama tá notando isso e dizendo... Você é um herói, pô. Você é um herói. Então, tipo... Eu tô amando essa gag. Quero ver os próximos capítulos. Outros exemplos do Garou salvando pessoas. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo com repetição. Então, pegando a webcomic como parâmetro, pro Garou já tá gigantão com asa, né? Ele já evoluiu quase que o máximo, né? E... E é isso. Eu acho que assim, tem chance até ele no capítulo 164, 165, acabar. Mas aí eu quero ver qual vai ser a jornada do Garou. Porque ela ainda tem, né? Ela tá numa reticências. Três pontinhos. Quero ver como é que vai ser o ponto final dele nesse arco. E parece que o Saitama veio, né? Pra... E é engraçado que quando você pensa nesses parâmetros de poder, pro Saitama... O Saitama... O Saitama... É... Ele tem uma postura amadora. O que é que é o corpo dele, né? Tem a parada dos limitadores. É... O world building de One Punch Man ainda vai passar por muita mudança. Mas é uma parada que me deixa curioso, mas que eu reitero que eu não quero ver respondida. A força do Saitama tem que ser uma gag. Da mesma maneira que tá rolando uma gag com o Garou. O espetáculo do Shonen de Batalha a gente tem e a narrativa ainda fica enriquecida. Você dá umas risadas. É muito bom. Eu acho que o Japão, de uma maneira geral, né? Nessa parte de mangá, né? É... Mas pegando o mangá de maneira geral, tá se redescobrindo muito em como contar uma história de Shonen de Porrada com humor. Que seja leve, né? E ao mesmo tempo tenha seus momentos sérios e estilosos. É... Um mangá que ele pende muito mais pra comédia que eu amei. É o Maury King. E já acabou até. O Meshul. Meshly. Que é o... Feiticeiro com porradaria, né? E o Mon Punch Man. Eu acho que tem muito momento desse, velho. Então é um capítulo que eu gostei de ler. Eu dei umas boas risadas, né? Quando eu chego na parte do vulcão até fica meio distoante, mas... Quando você pega a gag é muito bom, velho. Eu queria muito saber o que vocês acharam. Diz aí pra mim. Diz pra mim. O que eu não sei. E até a próxima.